A cidade polaca de Medica, na fronteira com a Ucrânia, tornou-se num dos principais destinos para quem foge da guerra. Desde o início dos bombardeamentos, cerca de 2 milhões de pessoas entraram na Polónia. A maioria chega com pouca bagagem e com muitas lembranças do que passou nas últimas três semanas. Não há água, não há eletricidade, não há abastecimento alimentar, apenas pão e é muito raro, está tudo fechado. Não há entregas, está tudo fechado. As crianças choram, está frio e é assustador. A Rússia é o agressor, eles atacaram-nos primeiro. Nós não desfizemos nada e ninguém lhes disse para eles entrarem. Segundo as Nações Unidas, a guerra na Ucrânia já fez mais de 3 milhões de refugiados. A ONU teme que os recentes bombardeamentos russos perto da fronteira polaca aumentem ainda mais este número. A Polónia, a Roménia e a Moldávia são os principais países de acolhimento. Até agora os esforços coordenados dos governos e a onda de solidariedade que se espalhou pela Europa tornaram possível lidar com a maior crise de refugiados neste continente desde a Segunda Guerra Mundial.